Evangelho de Lucas, capítulo 1 Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim, pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse, Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os obedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo, Como terei certeza disso? Pois eu sou velho, e minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu, Eu sou Gabriel, estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais, no devido tempo, se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então, entenderam que ele havia tido uma visão no santuário, e expressava-se por sinais e permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida. E ela não saiu de casa durante cinco meses, dizendo, Foi isto que o Senhor me fez, ao contemplar-me, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar-se com o homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E, aproximando-se dela, o anjo disse, Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo, Como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu, O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o sexto mês de gestação para aquela que diziam ser estéreo. Porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse, Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo foi embora. Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz, Bendita é você entre as mulheres e bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então Maria disse, A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque ele atentou para a humildade da sua serva. Pois desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente. dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-lhe da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de três meses com Isabel e voltou para casa. Quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela. Aconteceu que no oitavo dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas a mãe do menino disse, de modo nenhum, ele será chamado João. Disseram-lhe, mas você não tem nenhum parente com esse nome. Fizeram sinais, perguntando ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo uma tabuinha, ele escreveu, o nome dele é João. E todos se admiraram. Imediatamente, a boca de Zacarias se abriu e a língua se soltou. Então começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos deles ficaram possuídos de temor e essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo, Que virá a ser este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo, Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. E nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai, Abraão, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Capítulo 2 Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré e foi para a Judéia até a cidade de Davi chamada Belém por ser ele da casa e família de Davi a fim de alistar-se com Maria sua esposa que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse Não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria que será para todo o povo. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E, de repente, apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial louvando a Deus e dizendo Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E, vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. E, ao se completar em oito dias, quando o menino foi circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus. Esse nome tinha sido dado pelo anjo antes de o menino ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou dois pombinhos. em Jerusalém, havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Ázer. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido sete anos desde que tinha se casado. agora era viúva de oitenta e quatro anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e orações. E, chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os doze anos, foram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E, como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. três dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse, Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu, Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. E voltou com eles para Nazaré e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas estas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Capítulo 3 No décimo quinto ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Felipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região nas imediações do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas, todos os vales serão aterrados, e todos os montes e colinas serão nivelados, os caminhos tortuosos serão retificados, e as estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas, raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento, e não comecem a dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão, e também o machado já está posto a raiz das árvores, portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões perguntavam a João, o que é que devemos fazer? Ele respondeu, quem tiver duas túnicas reparta com quem não tem, e quem tiver comida faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobre mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse, não pratiquem extorsão, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos, eu na verdade batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua ira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga, e assim com muitas outras exortações João anunciava o evangelho ao povo mas Herodes o tetrarca sendo repreendido por João por causa de Herodias mulher de seu irmão e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito acrescentou a todas as outras ainda esta mandou prender João ao ser todo o povo batizado Jesus também foi batizado e aconteceu que enquanto ele orava o céu se abriu o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba e do céu veio uma voz que dizia você é o meu filho amado em você me agrado ora Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério era conforme se pensava filho de José filho de Eli filho de Matate filho de Levi filho de Melque filho de Janai filho de José filho de Matatias filho de Amós filho de Naum filho de Esli filho de Nagai filho de Maate filho de Matatias filho de Semei filho de José filho de Jodá filho de Joanã filho de Reza filho de Zorobabel filho de Salatiel filho de Neri filho de Melque filho de Ad filho de Cozã filho de El Madan filho de Er filho de Josué filho de Elieze filho de Jorim filho de Matate filho de Levi filho de Simeão filho de Judá filho de José filho de Jonã filho de Eliakim filho de Meleá filho de Mená filho de Matatá filho de Natan filho de Davi filho de Gessé filho de Obed filho de Boaz filho de Salá filho de Nasson filho de Aminadab filho de Admin filho de Arni filho de Esrom filho de Pérez filho de Judá filho de Jacó filho de Isaac filho de Abraão filho de Tera filho de Naor filho de Serugue filho de Ragaú filho de Faleque filho de Éber filho de Salá filho de Cainã filho de Arfachade filho de Sem filho de Noé filho de Lameque filho de Metusalém filho de Enoque filho de Jared filho de Malaléu filho de Cainã filho de Enos Filho de Sete filho de Adão filho de Deus filho de Moe para o a